Amém, meus amados amigos e irmãos, estamos aqui mais uma vez a meia-noite para orar e interceder pela sua vida, pela vida de todas as pessoas que creem em Deus e busquem em Deus esperança e salvação. Hoje estaremos lendo a poderosa oração dos Salmos capítulo 23. Muitas pessoas tentam te derrubar, tentam te frustrar, tentam te enganar, te passar para trás, mas essas pessoas verão a provisão, a bênção de Deus em sua vida, trazendo cura, restauração, proteção, capacidade e te auxiliando a sair desse momento tão difícil e doloroso em que você se encontra. A poderosa oração da meia-noite, ela vem para curar, vem para trazer solução para todas aquelas pessoas que se encontram afastadas da felicidade, da paz, da saúde, para prosperidade. Que Deus venha através desta oração abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar suas finanças, abençoar sua cabeça, sua mente, fazendo com que você tenha luz no fundo do poço, fazendo com que você tenha luz aonde não tem esperança, trazendo uma mão amiga. Muitas vezes naqueles momentos onde a gente se encontra sozinho, perdido, daqueles momentos onde a gente se encontra desesperado, parece que até mesmo a depressão vai bater e tomar conta da sua vida. Mas Deus está aqui, Deus existe e tem um plano e um propósito em sua vida e através de sua vida, na vida de todas as pessoas que estão em sua volta, de todos os seus familiares, de todos os seus amigos, até mesmo de todas as pessoas que passam por você durante o seu dia, aquelas pessoas que às vezes se encontram amarguradas e tudo que elas precisam é de uma palavra amiga que traga fé e esperança para o coração desta pessoa. Não seja somente uma piscina que se enche da glória de Deus e resolve os seus problemas, mas seja um dispenseiro de Deus para que através da sua vida, a vida de outras muitas pessoas encontram em fé e esperança. Você tem tudo em sua vida. Deixe Deus fluir como rios de água viva e você verá a glória de Deus se manifestar em sua vida. Vamos orar então o que a palavra de Deus tem para nós no Salmos capítulo 23. Que a bênção de Deus Deus te alcance aí neste momento, agora meia-noite ou amanhã quando você estiver lendo, quando você estiver assistindo este vídeo aqui, que a unção de Deus derrame sobre a sua vida através dos Salmos capítulo 23. Diz assim, o Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Ai Deus, muito obrigado. Agradeça a Deus. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, eu continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor, o Senhor. Fala para Deus. Deus, eu faço essa oração de todo o meu coração. Diga para Deus aí onde você está. Deus, eu faço de todo o meu coração. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão por todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Palavra de salvação. Nesse dia de 22 de março de 2022. Feche os seus olhos e oremos. Bendito Deus, Bendito Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia, alcance a minha vida. Me transforme, Senhor, em uma pessoa melhor. Me ensine a viver nos teus caminhos. Deus, perdoe todos os meus pecados. Pai querido, eu tenho passado por tantas dificuldades, tantos medos, tantas dúvidas. Tantas vezes eu choro sozinho. Ninguém sabe as lutas que eu passo. Por favor, cuida de mim. Me dê forças para andar neste mundo tão difícil. Abra as portas aonde não existem. Por favor, Senhor, transforma-me o meu caráter. Cura as minhas emoções, as minhas feridas, Senhor. Me leva para perto de ti. Afasta todo o mal. Quebra toda a feitiçaria contra a minha vida. Todo o olho gordo, toda a inveja. Me faça ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Me ensine, ó Deus, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu quero ser feliz. E quero emanar felicidade através de minha vida, de meus olhos, de minha boca, de meus lábios, por onde eu for, que eu expresse o amor do Senhor. Me ajude, ó Deus, a ter o pão de cada dia. Me ajude, Senhor, a vencer todos os gigantes que se levantam contra mim. Eu estou aqui, no teu altar, neste momento, te aceitando como meu Salvador e te pedindo socorro, Senhor. Toque em sua cabeça neste momento e diga, eu tiro todo o pensamento errado, todo o pensamento de morte, todas as dúvidas, todas as incertezas, tudo aquilo que não provém de Deus, do amor, da vida, da felicidade, eu tiro de minha vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré e ao Shua Hamashia. Amém e Amém. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus te abençoe neste momento, aonde quer que você esteja, e que você seja canal de bênção de Deus na vida de todas as pessoas que passar por você nesta terça-feira. Receba a bênção de Deus em sua vida. Amém e Amém. Glória a Deus.